Olá galera, bem-vindos ao canal Spatz Music. Sabe que uma das melhores maneiras da gente despertar a criatividade é restringindo as possibilidades? A Lei Spatz aqui e eu vou mostrar três exercícios básicos no piano para instigar a improvisação. Até porque o ato de compor, ele brota muitas vezes da improvisação. Vem comigo! Esse exercício é fácil o suficiente mesmo para quem nunca tocou um instrumento, tá? Então, a gente vai localizar primeiro onde tem duas teclas pretas no piano, aqui ó. E o primeiro exercício vai ser brincar com as teclas pretas. É tipo um jogo mesmo, é uma brincadeira. Então a gente vai procurar as duas teclas pretas e tocar a da direita. Essa nota se chama Mi bemol, tá? Vamos tocar elas algumas vezes, dá para apertar o pedal do piano, para quem conseguiu, o pedal direito do piano. Vai sustentar esse som. Ouvir primeiro o som dessa nota algumas vezes. E com a outra mão, começar a passear nas outras teclas pretas. Olha lá. Aos poucos, conforme eu for se sentindo mais confortável, vai passeando mais rápido. Vocês vão ver que vão começar a aparecer melodias. Ora, algumas mais interessantes, outras menos interessantes. Vai explorando isso, brincando. Aí, sentiu confortável, muda a nota da mão esquerda. Olha lá. E aí, volta para a primeira nota. Olha que legal esse som. Você pode explorar à vontade. Todas as teclas pretas do piano. É uma brincadeira de passear mesmo. E aí, vai para a outra nota. E... E volta. É isso. Esse exercício é em cima de uma escala que se chama pentatônica. Mas o nosso objetivo aqui não é a teoria hoje. É brincar com o instrumento. Outro exercício legal de fazer também, que é um jogo. É um jogo. Outro jogo, ó. Lembra das duas teclas pretas, ó? Conjunto de duas teclas pretas? A gente pode tocar as três teclas brancas que estão em volta dessas duas pretas. Ou as duas teclas brancas que estão entre três pretas. Então, entre três pretas eu tenho duas brancas. E ao redor de duas pretas eu tenho três brancas. Essa é a escala pentatônica de Lá menor. A gente vai começar com a mão esquerda tocando a nota Lá. Depois, que é a segunda das duas que estão no meio das três pretas. Lá. E vem descendo. Uma tecla por vez. Quatro teclas. Quatro dedos. Polegar. Indicador. Médio e anular. E vamos brincar agora, aos poucos, de localizar aquelas notas que eu falei. Quais? Ó. Uma branca das três pretas. A outra branca, por exemplo. Tocamos as três teclas brancas ao redor das duas pretas. Agora, as duas brancas que estão no meio das três pretas. A outra. E muito lentamente, vamos sentindo o som que cada uma dessas notas tem. Pode começar a tocar junto mais vezes. Ó lá. Ao contrário. Aquela mão está descendo e essa está subindo. E conforme a mão foi se sentindo mais confortável, ela vai passeando naquelas teclas. A brincadeira, o jogo é, não pode tocar nenhuma nota que não seja aquelas lá. As duas brancas aqui no meio das três pretas. Pode repetir nota. E as três brancas ao redor de duas pretas. Tá aí, mais um exercício divertido, né? Com a escala pentatônica de Lá menor. E para terminar, terceiro e último exercício, a gente vai explorar o modo lídio de Fá. De novo, teoria não importa aqui para a gente hoje. O que é o modo lídio de Fá? Não, não vou falar o que é. A gente vai tocar agora só a nota Fá. Aqui no grave. Que é uma tecla branca antes de três pretas. Tá lá. O tempo inteiro, só essa nota na mão esquerda. E a mão direita vai usar o polegar e o indicador. Pulando sempre uma nota. E tocando duas ao mesmo tempo. Assim, ó. E aí, o jogo qual que é? A gente vai tocar sempre conjuntos de duas notas, assim. Saltando para cima e para baixo. Passeando pelas teclas brancas. Só teclas brancas. Então, a gente vai experimentar fazer... Passear pelo teclado. Enquanto a mão esquerda toca aquela nota Fá, ó. Pode tocar a nota Fá quantas vezes. E brincar com o ritmo, ó lá. É isso, galera. Três exercícios bem fáceis e bem divertidos para vocês começarem a explorar a sonoridade. Essas sonoridades diferentes no piano. E começarem a sentir o que é o ato de improvisar. Beleza? Até a próxima, galera.